Como eu posso obter um resultado quatro vezes maior do que todos os estudantes que estão aprendendo francês? Salut! Aqui é a Day e essa dica de hoje eu vou te explicar hoje aqui no canal do Francesco Day como que você pode ter resultados incríveis nos seus estudos de francês. E eu vou te dar uma dica bem simples que eu aplico e todo mundo deveria aplicar isso nos seus estudos, em qualquer coisa na vida. Então vamos lá, você conhece a lei de Pareto? Se você ainda nunca ouviu falar da lei de Pareto, o que significa essa tal lei de Pareto? Eu vou te explicar um pouquinho mais. Há muitos e muitos anos atrás, um matemático italiano descobriu que 20% de todas as causas são responsáveis por 80% de todos os efeitos. Por exemplo, 20% dos carros produzem 80% da poluição. Ou então, 20% dos clientes de uma empresa geram 80% do lucro deles. E isso se aplica também para os seus estudos de francês. Mas como assim, como que eu posso fazer para aplicar essa tal de lei de Pareto nos meus estudos de francês? É simples, se você descobrir qual parte dos seus estudos faz parte desses 20%, você vai obter 80% de resultados. Mas, logicamente, você não vai ter só 80% de resultados. Porque pensa comigo, se você estuda 1 hora por dia, 5 vezes por semana, você vai multiplicar então aí 5 vezes 80, que seria 400% de resultado. Ou seja, os seus resultados vão ser 4 vezes maiores do que a média de todos os estudantes. Com uma simples estratégia, que é a lei de Pareto. E agora eu vou te dar dois exemplos de como você pode achar aí nos seus estudos os 20%. Dois alunos, o aluno 1 e o aluno 2. O aluno 1, ele não aplica a lei de Pareto. Ele não conhece a lei de Pareto, então não tem como ele aplicar. E o aluno 2, ele sabe, ele conhece, ele aplica a lei de Pareto. O aluno 1, ele estuda 1 hora por dia, 5 dias por semana, ok? E durante essa 1 hora, ele faz 10 exercícios de francês. Então ele fica lá estudando conjugação, gramática, conversação, blá 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 blá. Ele faz vários exercícios, 10 exercícios, vamos ser mais específicos aqui então, 10 exercícios de francês em 1 hora. 5 dias por semana, ok? Beleza. Só que ele tá ali perdendo o tempo dele, porque ele tá enchendo a cabeça dele de muita coisa e acaba não sabendo o que que tá sendo bom pra ele, ok? Ele não consegue descobrir o que que tá sendo eficiente pra ele. E nessa semana que ele passa estudando, ele aprende apenas 50 palavras novas em francês por semana. Em 5 dias, ele aprende 50 palavras. Agora vamos lá, vamos passar pro caso do aluno número 2. O aluno número 2, ele sabe qual é a lei de Pareto. Ele sabe aplicar a lei de Pareto. Então ao invés de ele estudar 10 exercícios, ele pegou, ele descobriu quais são os dois exercícios que são mais eficientes pra ele. São os mais eficazes, que trazem mais resultados pra ele. Então ele pegou esses dois exercícios e ele aplicou esses dois exercícios. Isso quer dizer que ele aprendeu 40 palavras em 1 hora ao invés de 50 palavras em 5 dias, em 1 semana. E o maior benefício do aluno 2 é que ele vai ter mais tempo livre pra estudar mais ainda, tá? E o que é legal também é que ele não aprendeu somente 50 palavras por semana. Ele vai aprender 200 palavras por semana, porque se ele tá aplicando somente o que dá resultado pra ele, ele vai potencializar ainda mais os resultados dele. Essa é a dica de hoje. E peraí, não para por aí. Se você quer saber um pouquinho mais sobre a lei de Pareto, o princípio dos 80-20, eu separei aqui um livro pra você, que é um livro muito legal. É o livro que chama O Princípio 80-20. Ele serve pra muitas coisas na vida, tá, gente? Não é só pros estudos, claro, sim, lógico, né, pros estudos também, mas pra qualquer coisa na vida, tá? Pra sua vida financeira, pra todo um monte de coisa que você pode servir aí na sua vida. Pois, se você quiser aplicar a lei de Pareto, quiser saber um pouquinho mais, leia esse livro aqui que é bem legal, tá bom? Então é isso aí, deixa o seu like nesse vídeo, marque os seus amigos que também estão aprendendo francês e que também precisam aprender um pouco mais sobre a lei de Pareto. E aplicar os 20% que vão realmente trazer os 80% de resultados. E não ficar focando naquilo que não adianta, aquilo que não dá resultado, tá bom? Então é isso aí, comente aqui com seus amigos, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no meu canal do Instagram, no meu canal do YouTube e no Facebook também, se você estiver vendo pelo Facebook. Um grande abraço, um gros bisu, até a próxima!